A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VITILE 11 GIVE DE 4 15 o que é isso. Você tem que fazer isso. Como você vai, pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Não é isso, nem o que é isso. É isso aí. Ele diz assim, 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 ... ... ... I don't know how to do it in my life. Estes aqui e vôo coratório como Louloudo? Estes aqui? Estes aqui? Tendo ali, quando, quando, donde? Tendo ali, a-tendo a-tendo um balão, e da sua fichinha. Uau? Estes ali? Não vai comAR que Jesus este ano? Está. Estes no momento aqui. Estes no momento? Estes no momento aqui? Não, 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 não. Nós somos perguntas para que o crime de coro não possa fazer nada. A gente tem uma ventilação colectiva. Você pode pegar a outra tia, mas você quer usar a outra tia. Não podemos pegar a outra tia. Não é nada. 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 Ainda nãoEM! Se você se torne o café, se entrega. Você quer saber se fosse a madrugada, mas você tem a financiar isso? Você tem a financiar? Agora, a gente tá com todos. Eu espero que você venha com você aqui na boutique. Ah, é isso aí. Ok. E aí? Não me perguntas, não me perguntas. A partir de hoje, eu não quero te ver em casa. Não tem que ter uma boutique que tem a mais forte razão para alinhar com os bensãs. Agora você pode me desfazer de mim, se você quiser. César. Mas não tem que ter uma boa. Não tem que ter uma boa. Não tem que ter uma boa. Mas não conhece a gente que tem que ter uma boa. Não, não tem que ter uma boa. Vamos, desfazer de mim, se você quiser. Não, não tem que ter uma boa boa. Agora eu não tenho a explicação para te dar. Vá. Vá. Não tem que ter uma boa boa. Tch 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 Pusse, puse, puse, puse. E que nós falamos como o meu amigo. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso. Não importa o que... Você tem que escrever isso, Twór, eu não posso fazer isso? Eu não posso ficar com as pessoas que têm uma espécieis, eu não posso fazer isso. Eu não posso falar com ele, mas não posso ficar com que é isso, e aí? Como meu irmão, eu toquei bem, 7 anos depois vez de ser isso. É isso aí. Eu não sou um comentário. Boa, cara. Não entendi que você está falando aqui. Boa, boa. Bom, o que você está falando? Boa, o que é? Não vai ser com você? Certo de um fiúl no prâncão! Como é que você quer fazer? Como é que você quer fazer? Isso é meu filhos! Estou aqui na casa? Miramos, Miramos! Aqui hoje está ela! Quando você quer dizer minha filha? Não vem aqui! Sobre a fonte. Nós não temos 느�. Carter чтоб! Está me rapida. A fi Mandel do meu irmão esposa, as Jay�lon só も välxion Deliv? Eu respondi. Ele é generulado o Velho Colionoose do quebra de cara Ele ama quebra-t真的是 quando ele foi bem rápido. Isso não é remove. Quebra-t-se é va responder agora. Dorei dis forgiveness. Nós estamos criticando tudo. verão o problema! Não importa. solos e cancel hers events. Ela só recebe porque leva no papel no erro e não ganha os Saneiros morante. Ela diminuiu 나가 em Stellairos ou ela ama reρ맛. way! Aqui ela está, visual. Você perde sua opção, não pode arrumar a nada. Você deve não se prestar sua opção para isso, pois ela não se apressa. Mas olha só, se você deve pagar. Oh, eu tenho uma dêpação, você deve pagar os tibuliques. E os tibuliques irão forçar o mesmo. Mire que se faça ver que você não pode mandar um tibulú. Isso é só entrar por aqui, você vai arrancar os tibulos, mas isso porque eu não sei. Não, não vamos fazer a community, então vamos fazer isso. Vamos, vamos cá, vamos lá, vamos fazer gente aqui. Se você quer que seja capaz de fazer gente aqui? Vamos, vamos fazer gente aqui. Então vamos aqui, vamos lá. Olha e tá tipo de mudança aqui. Aqui nós vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que a gente tá aqui. E daqui você está aqui. Olha lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não fiz em mim. Eles estão lá, vamos lá, vamos lá. Mas não é? Vocês conhecem lá. Eu sou que vocês estão fazendo um periquidô e menininho. Isso é uma grande coisa. Você sabe que é um periquidô? Sim! É um homem que eu não vi. Eu posso fazer isso. Ei, ei! O que é isso? Ei, isso é o que eu tenho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL